Falta d'água, manchas sujas nas ruas e praias de esgoto a céu aberto são alguns dos vários prejuízos acarretados pelas ligações clandestinas de água e esgoto. Em Natal, o problema é encontrado nas quatro zonas da cidade, sobretudo na Norte e Oeste. E por que nesses bairros? Porque são bairros que ainda não foram contemplados com o sistema público de coleta e tratamento de esgotos oferecido pela CAERN. Mas os demais bairros da Zona Sul e Zona Leste, por exemplo, não estão isentos desse problema. Porque, infelizmente, há muitos casos em bairros como Ponta Negra, que já tem o sistema, de esgotos sendo lançados em via pública. Bairros como Candelária, por exemplo, é comum a gente ter denúncias de água servida sendo lançada em via pública. Então, a CEMURB, ela age nesse sentido, no início, tentando orientar as pessoas de que esse tipo de ação, de lançar os refluentes para a via pública, é um ato infracional que pode gerar poluição, que é uma poluição hídrica e do solo. E, se gerar poluição e ficar comprovado, você está também cometendo um crime. Nessa sexta, equipes de fiscalização da CEMURB, acompanhados pela Guarda Municipal de Natal, fizeram tamponamento em esgotos de casas do Conjunto Cidade do Sol. Eles cumprem uma determinação judicial. O resíduo que nós geramos, os refluentes e os resíduos que nós geramos, são considerados pela legislação como propriedade privada. Então, todo esgoto que eu gero na minha casa, ela é uma propriedade privada, ela me pertence. Assim como os que vocês geram nas casas de vocês. O lixo que a gente gera é propriedade privada. Então, a menos que o Estado ofereça um sistema de coleta pública que garanta o destino e o tratamento desses refluentes, é obrigação minha, enquanto gerador desse refluente e desse resíduo, dar o tratamento adequado. E qual o tratamento adequado no que se trata a efluentes? É um sistema, dentro da sua casa, da sua residência, com fossa e um sumidouro. Descartar água servida na rua, inclusive de piscina, pode acarretar em uma multa que vai de 2 a 8 mil reais. Além dos prejuízos para o meio ambiente e saúde pública. Qualquer pessoa que presenciar esgotos clandestinos pode denunciar na ouvidoria da CEMURB de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 4 da tarde. A fiscalização, ela faz esse trabalho de orientação inicial. E passado o prazo de orientação, de fazer um acordo com o cidadão, é que a gente termina sendo forçado a aplicar as multas que são previstas na legislação. Amém. Amém.